Pessoal, o seguinte, mano, eu estou no vídeo super rápido aqui, só pra avisar vocês, cara, o seguinte, acabou de lançar aqui, velho, no fórum do Mira, eles estão dando aqui de graça o anel do pregis pra todo mundo aí, cara, beleza? Não sei se é só servidor do SA ou se é geral, mas tá de graça aqui, beleza? É esse código aqui, vou deixar no comentário fixado, vou deixar na descrição, copiou esse código aqui, você vai vir no seu Mira, beleza? Aí vem aqui no seu Mira, você vai clicar no mais, vai clicar aqui em sistema, beleza? Em sistema, você vai clicar em introduzir cupom ou vai estar em inglês aqui, alguma coisa de cupom, desconte, alguma coisa assim, em inglês vai estar aqui nesse canto aqui, vamos ver. Aqui se tiver em inglês, ele vai estar escrito aqui pra você, se você joga em inglês, enter cupom, beleza? Você clicou aqui, vai colocar esse código aqui e vai dar um ok, beleza? Todo mundo pode usar, beleza? Todo mundo pode usar, todo mundo ali da guilda já usou, já recebeu certinho, beleza? Você vai usar aqui, eu não vou conseguir usar porque eu já usei, beleza? Clicou ok, ele vai aparecer aqui que eu já, você clica várias vezes, você já usou o cupom, beleza? Clica várias vezes pra dar certo, às vezes dá erro e vai receber aqui o pacote aqui, que esse pacote ele vem com um anel místico, 10 pírolas de XP, 10 pírolas de bronze, 10 pírolas de prosperidade, que eu não sei pra que serve, sinceramente, tô aprendendo ainda. E você ganha tudo certinho, hein, pessoal? Corre lá, utiliza, então, totalmente de graça pra todo mundo aí, beleza? Não sei se é limitado ou se é ilimitado, mas usa aí, pessoal, tá todo mundo usando, beleza? Tô no server SA21 aqui na minha segunda conta, quem quiser colar, bora lá. E, manos, é isso, boa sorte a todos aí. E, manos, é isso, boa sorte a todos aí.